Cachoeira Renascer, linda! Então gente, eu estou aqui no acesso a trilha para irmos até a Cachoeira Renascer Essa Cachoeira Renascer, ela fica pertinho da Cachoeira das Araras que eu acabei de mostrar para vocês Para vocês chegarem aqui no acesso a trilha, vocês tem que percorrer 1km de carro após a Cachoeira das Araras Que eu acabei de mostrar aí no vídeo Aí você para o carro aqui no acesso a trilha e anda a pé mais 1km Então é 2km da Cachoeira das Araras, né? É 1km de carro mais 1km a pé Porque para o carro aqui no acesso a trilha e você percorre mais 1km andando a pé Então eu sou em 2km aqui da Cachoeira das Araras que eu acabei de mostrar para vocês Continuando no vídeo e vamos conhecer a Cachoeira Renascer pertinho das Araras Duas Cachoeiras num dia só Vem comigo! Olha só, pernas para que te quero, deixa o carro ali no acesso a trilha e 1km a pé bebê Simbora! Cachoeira Renascer! Daqui a pouco eu mostro para vocês, fica aí no vídeo Falta apenas 100m para chegarmos aqui na Cachoeira Renascer Ela fica aqui embaixo, vocês estão escutando o barulho aí? Falta apenas 100m, já tirei camisa, já tirei tudo, ela fica ali embaixo E vamos ver como é que é essa Cachoeira Renascer Dizem que os 100 últimos metros são os mais difíceis, será? Não sei, vou descobrir agora Olha que lindo, gente! Nossa, mas vale a pena demais! Olha isso aqui, ó Deixa eu mostrar ali para frente Deixa eu ver Deixa eu ver Cachoeira Renascer Linda Cachoeira Renascer 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 Cachoeira Renascer